Vamos lá, primeira corrida do dia Estou na Uber A primeira corrida A cliente pediu dois carros Pediu um no 99 Pediu também no Uber Aí agora eu vou Vou lá buscar Para você ter uma ideia Olha, dois quilômetros E trezentos metros A corrida Sempre assim As corridas aqui assim Trocas três quilômetros, dois quilômetros e meio Olha o tempo que eu vou levar Até chegar o cliente Aí se você não pegar a corrida Vai ficar tocando toda hora Vai ficar tocando toda hora Porque esse horário Das sete aqui da manhã, ainda mais hoje Tem pouco carro trabalhando O pessoal trabalhou a noite O pessoal agora no dia Estão saindo agora Para descansar E agora o pessoal Está conversando Vamos lá, vai secado Às vezes é troca de carro Motorista Enfim E olha o tempo E a distância Para chegar na ponte Olha o sinal Hoje está um pouco frio Já estou há dois minutos Já estou há dois minutos Assim, eu vou dar aqui Que é normal Vou dar a força O bom que para onde essa corrida vai É lá toca a corrida Para onde essa corrida vai Lá toca a corrida também Em 600 metros Vire à esquerda Na rua José Vou na parte Veio E aí Vire à esquerda Vire à esquerda Filha à esquerda na rua, segunda parte, feira Então, é praticamente cinco minutos, quatro minutos Filha à esquerda na rua Geraldo Miranda Quatro minutos para chegar na casa do cliente É o tamanho do vídeo que você vai estar acompanhando aí Eu penso que o trânsito é isso aqui Filha à esquerda na rua Geraldo Miranda Daqui a pouco o negócio fica diferente Filha à direita na rua Evaldo Meio de Castro Filha à direita na rua Evaldo Meio de Castro Depois do local de partida de Linha à esquerda Vou tentar A pessoa já está ali, vou tentar desligar Aqui como eu gosto de filmar a pessoa Quatro minutos e meio Local de partida de Linha à esquerda Valeu, um abraço